Vamos saber com a Jaia, daqui a pouquinho nós vamos saber mais dessa história aí de Ibitinga, fato verdadeiro. Vamos saber com a Jaia Bonranc, direto de Sorocaba, assunto daqueles que a gente não tem como trazer nunca, uma tragédia com sorriso no rosto. Bem-vinda, Jaia Bonranc, a nossa quarta-feira. Olá, Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Bom, hoje nós estivemos numa cidade aqui pertinho pra fazer uma reportagem sobre a morte de uma pessoa que morreu violentamente apedrejada e a gente vai trazer informações da linha de investigação da polícia, inclusive, e agora vou trazer uma outra notícia porque essa vai ter uma reportagem completa que todo mundo vai poder conferir, mas é realmente uma notícia muito triste porque nós conversamos com familiares, nós conversamos com uma amiga da vítima e tá todo mundo sofrendo bastante o luto aí da morte desse homem de 57 anos. Mas a gente vai trazer agora informações sobre o trabalho da polícia da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva, Rodrigo, porque esses policiais conseguiram prender quatro suspeitos de envolvimento no desaparecimento e na morte de Cristiano Moura, de 25 anos, lá na cidade de Itapeva. Esses policiais foram às ruas pra cumprirem, então, quatro mandatos de prisão temporária e outros sete mandatos de busca e apreensão em casas aí de outros suspeitos, né? Bom, desses quatro, três homens e uma mulher, eles podem responder pelos seguintes crimes. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa. Então, todos foram levados pra delegacia e estão agora à disposição da justiça. Só pra gente relembrar esse caso, Rodrigo, a família do Cristiano, né? De 25 anos, registrou um boletim de ocorrência por conta do desaparecimento dele lá no dia 15 de junho, no mês 6. 15 dias depois desse boletim de ocorrência, né? Que foi registrado pela família, o corpo dele foi encontrado enterrado num aterro sanitário na Vila Santa Maria, também lá na cidade de Itapeva. Segundo a Polícia Civil, existe aí uma grande possibilidade do Cristiano ter sido julgado no Tribunal do Crime, né? Que quando criminosos ali acabam julgando outras pessoas com hipótese aí de serem também, né? Do mundo do crime, criminosos também. Ainda não se sabe, por enquanto, o que o Cristiano teria feito pra ser julgado aí pelos criminosos, né? Tudo isso vai ser levantado até pelo material que foi apreendido, né? Na casa desses outros suspeitos, foram sete mandados de busca e apreensão. Então, tudo isso é apreendido pra justamente ajudar no trabalho de investigação da polícia, chegar, inclusive, a outros suspeitos, né? A outras prisões, enfim, o que for necessário pra colocar um fim, então, nesse caso. Mas o fato é que quatro pessoas, então, estão presas na cidade de Itapeva, suspeitas pelo crime e pela morte, então, o assassinato de Cristiano Moura, de 25 anos, crime que aconteceu no mês de junho desse ano, Rodrigo.